Vocês vão precisar de três fraldas de tamanhos diferentes, XG, G e M. Pegue um baleiro de papelão para servir de suporte para o bolo. Comece colocando as fraldas XG na parte de baixo até formar um círculo, escondendo toda a parte de baixo do baleiro. Quando terminar de colocar as fraldas, amarre com uma fita. Repita o processo com a fralda G no centro do baleiro e no topo com a fralda M. Repita o processo com a fralda M. Depois que fizer todos os andares do baleiro, corte a sobra. Com um papel craft de chefrão, corte tiras. Cole uma na outra até formar a medida da circunferência do bolo. Coloque as tiras, um em cada andar do bolo. Finalize com uma fita de seda entre o papel craft e as fraldas para dar um acabamento. No topo do bolo fiz um suporte e coloquei o sapatinho do bebê. E assim ficou o nosso bolo de fralda. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!